Música Música Yo, e aí guys Tô indo fazer Um semáforo ali né, dançar no semáforo E vamos ver o que vai sair hoje lá Primeira vez que eu tô indo Fazer semáforo né, dançar aqui Em Campinas E tô na expectativa né Bora ver o que vai sair E acompanha também No meu Instagram lá, se você não me segue Vai tá aparecendo aqui Acompanha lá que hoje, logo cedo Eu gravei um vídeo Antes da horinha Uma coisa que eu tava pensando ontem à noite Preciso de gravar hoje Então Vou deixar um trecho Vou deixar um trecho aqui pra vocês verem Mas eu vou tirar a música Eita barulho Eu vou tirar a música Pra não dar direitos autorais Colocar uma outra música por cima Que não tenha direitos Mas se vocês querem ver Quiserem ver o vídeo completo Vocês vão lá no meu Instagram Olha no IGTV Que o vídeo vai tá lá Por que eu vou tirar a música? Por que eu vou tirar o meu mano? Três dias depois Eu vou tirar a música Jovembrinha Vamos lá. Vamos lá. É, Monami, tá difícil aqui, hein? Tá difícil, tá difícil. Vamos mudar pra outra agora, né? Que é o jeito. Se não demora muito pra parar e quando para, pouquíssimo tempo, não consegue pegar nada. Abriu ali. Os caras são eficientes. E aí, senhores, boa noite. Tudo bem? O senhor pode aparecer aqui no meu vídeo? Dá um salvinho. Boa noite, senhor. Boa noite. Vai lá pro YouTube, viu? Quando tiver, não é o Manu possível que procurar aqui. É isso aí, ó. Trabalhando nesse frio, né? Tá tranquilo. Vida de esgrama. É isso. Valeu, boa noite. É. Chegou bem na hora. É, Rita. Só ali, rapaziada. Eu vou mostrar a nossa linha. É? Aonde, caramba? Ainda ali na casa. Ah, eu vou lá, então. Vou finalizar aqui, gente. Depois eu volto aí. Aqui, Bruno. Vem assim, olha pro espelho aqui. Aqui, eu vou lá. Aqui, eu vou lá. Não dá nem pra ver direito, né? Tudo escuro. Mais ou menos. É isso. Hoje já é outro dia. Não deu pra finalizar o vídeo ontem. Tô terminando um pedaço dele aqui agora. Falando com vocês. Só pra avisar que eu tô aqui no Taquarau. A gente tá indo lá pra Arautos. Que é ali do outro lado, né? Hoje vai ter um treino lá. E, claro, né? Vou gravar alguma coisa lá. Então acompanha aí. E já deixa aqui nos comentários. O que vocês estão achando aí do vídeo. Já é. Aqui é da hora pra caramba, né? Vocês leram lá a placa que eu deixei ali. Que eu gravei ali. Sobre as informações aqui do Parque Taquarau e afins, né? Olha aí essa luz aqui, ó. É isso. Volto com vocês depois. Quem que apareceu? Quem que apareceu? Quem que apareceu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yeah, Saturday night, let's go by Flybuy. Wow. Choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo. Nice. There we go. Yes, Menino Lobo. Menino Lobo, não dá pra você uivar na lua. Auuuuuuu.